Já de volta ao seu programa da comunidade. Eita, coisa boa, terça-feira agitada hoje, 12 horas e 23 minutos. E olha só, você sabe que aqui a gente tem o quadro Agora com Você. É aquela nossa câmera que vai capturando e te dá uma cesta ótimo. Olha só, é só agora que te dá todos os dias vários prêmios, né minha gente? Só a gente aqui, viu? Vamos ver o rosto de hoje que a gente já estava procurando. Mas antes disso, o Agora com Você está no ar. Tá aí, vamos ver quem foi a nossa procurada de hoje. Vamos mostrar, tem que olhar pra cá, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver a nossa câmera. Olha só, ela já veio aqui, tá? Quem vem pra cá, mulher? Vem pra cá. E veio uma outra pessoa contigo também, não foi? É a Camila Araújo. Tudo bem, Camila? Fala no teu microfone. Tudo bem? Vem mais pra cá, vem mais pra cá, vem mais pra cá. E quem foi que te viu? Foi o amigo do papai, o vizinho lá de casa. Foi mesmo? Foi? Como é que foi? Eu tava vendo o programa da Massa Alarmar. Sim, esse que você está, inclusive. É, esse aqui, o Em Tempo, né? Esse, o Agora. Aí quando eu sentei, aí aparecendo. Aí eu vi o rostinho dela, né? Que eu conheço, é o Lady Pequenininha. Aí eu liguei imediatamente pro pai dela, que são muitos amigos, né? Só, né? O rosto da tua filha apareceu ali pela Praça da Polícia, na 7 de setembro. Esse é o amigo do teu pai, o seu Edson. É. Aí, seu Edson, o senhor ficou doido. Rapaz, eu me senti emocionado, porque o programa se mexe com a gente, né? O Agora, né? Aí, com mais a câmera escondida, aí ficou melhor ainda. Agora o senhor sabe que o senhor também ganha uma cesta, né? Ô, que beleza. E aí? Achei legal. Tô feliz? Fiquei. Fiquei muito. O que você tava fazendo lá perto? Eu tava saindo do trabalho. Tava trabalhando, faz o quê? Isso. Eu trabalho, eu sou vendedora. Eu trabalho ali perto, no centro mesmo, na Galeria Central. E eu tava saindo do trabalho pra ir pra faculdade. Pra faculdade de quê? Engenharia Civil. Olha, vai ganhar dinheiro, né? Ai, que bom. Então tá aí, vocês ganharam. Ó, quem ganha a cesta é você e ele também, porque te viu. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Cada um ganha uma cesta. E olha só, faça um bom proveito. Ademir, tu fica na tua aí. Faça um bom proveito, que essa cesta aí, mano, é só pra quem pode ganhar, viu? Tem que assistir o programa, não é isso? Todos os dias eu assisto o programa da Márcia da Márcia. Então manda um beijo pra Márcia, aproxima ela aí, ele é fã da Márcia. Aqui, olha pra essa câmera aqui, manda um beijo pra Márcia. Márcia, um beijo, sou teu fã. Assista o programa e um beijo. Aê! Quer mandar um beijo pra alguém? Oi, minha família Araújo. Beijo pra todos. Um beijo pra todo mundo assistir. Vai ganhar uma cesta maravilhosa. Quer mandar um beijo pra alguém, seu Edson? Eu queria mandar um abraço lá pra onde eu moro, né, Raiz? Pra minha esposa, né, Dulce, né, que está nos assistindo. E a todos do bairro de Santa Luzia, que foi onde eu nasci, né? Muito bom. Muito obrigado pela participação do programa. Tá bom? Cada um vai ganhar a cesta. Vai lá com a produção, vem por aqui com o Olhos. Vai lá com aquele moço ali, ó. Aquele moço da cabeça branca. Olha só, vem pra cá comigo, Carlinhos, porque a gente vai chamar mais um rosto. Alô, você que tá na cidade. Fica esperto, porque agora com você pode capturar na tela. Vamos ver. Olha aí, ó. Você que conhece esse rosto, traga ele aqui e leve a sua cesta. Ótimo, olha só. Eu tô aqui com elas, ó. São cinco, olha. Essa aqui, ó. A cesta premium, no valor de R$50,00, com 11 itens. Aí essa aqui é a bronze, no valor de R$65,00, com 14 itens. Tem essa cesta aqui também, a prata. Olha só, a prata, minha gente, no valor de R$100,00, com 17 itens. Quase eu perco o fôlego aqui, porque o negócio é bom, viu? Tem essa daqui, que é a cesta ouro. Ela é no valor de R$150,00, com 27 itens, incluindo material de limpeza e tal. E aqui é a cesta diamante, no valor de R$170,00, com 26 itens. A cesta ótima aceita todos os cartões de crédito, débito e alimentação. Não aceita promissória, tá? A entrega é grátis. A entrega é grátis. E em qualquer parte de Manaus. As cestas podem ser personalizadas conforme sua necessidade. Números de contatos das cestas ótimas, preste atenção, é o 991880321, que é o WhatsApp. Tem o 98400339, que também é o WhatsApp. Você liga e fala também no WhatsApp, tá bom? Olha só, para você que quer ir até as cestas ótimas, fica lá na Avenida da Floresta, número 2478, no Tarumã Açú. Cestas ótimas, eu quero levar para minha casa também. E sabe o que é legal das cestas ótimas? Sabe o que é legal? É porque tem o valor, né? O valorzinho e tal. E o rancho do mês, você pode até economizar tendo uma cesta ótima. Isso é muito legal. É prêmios que eu agora dar para você que viu aí o último rosto. Pode trazer aqui. Bota a cara dele aí rapidinho. Bota o rostinho dele. Eu lembro dele. Foi eu que fiz essa produção, viu? E olha, a gente vai de notícia direto da redação do Portal em Tempo. Minuto, Portal. Olá, pessoal. A tempestade tropical Maicon se transformou em um furacão, provocando fortes ventos e chuvas no oeste de Cuba e se desloca agora em direção à costa noroeste da Flórida, nos Estados Unidos. Por lá, o governo já decretou estado de emergência. O Centro Nacional de Furacões prevê o deslocamento do ciclone para o leste do México. O furacão já registrou ventos de 120 km por hora com fortes rajadas. Durante o restante do dia, o Centro Nacional de Furacões deve emitir um novo boletim sobre a situação. E olha, após um breve descanso do fim do primeiro turno das eleições, os partidos políticos devem se reunir nesta terça-feira em Brasília para definir o apoio aos candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. E pesquisadores da Fiocruz estudam melhorias para a vacina contra a febre amarela. A intenção é aumentar a capacidade de produção do maior laboratório de saúde da América Latina. Em 2017, durante o surto da doença, a Fiocruz entregou ao Ministério Público 64 milhões de doses contra a doença. Para este ano, conforme a demanda de imunização, devem ser entregues 40 milhões de doses e, em 2019, 60 milhões. Se você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pelo Arroba em Tempo Oficial. Por hoje é só e até a próxima! Essa foi a Mara Magalhães, direta do Portal Em Tempo. Tem que ficar bem informada, né? A gente vai agora para o Gilberto Mestrinho. Não diga alô, diga importadora 3 elefantes, o novo conceito em maquiagem. Giane? Alô? Importadora 3 elefantes, novo conceito em maquiagem. Parabéns! Ganhou! Ganhou, ganhou, ganhou. 12h30, ganhou o curso, né? Isso, e essa. Tite, a sexta. É isso? Ceia de maquiagem para ficar linda. Tá certo. Obrigado, Giane, por vir ao programa mais uma vez. Até a próxima. Até a semana que vem. Agora, fala de novo, onde tem a 3 elefantes para quem quiser ir lá? Isso, vamos lá. A gente tem o nosso endereço principal, que é no centro, né? Que todo mundo gosta de ir no centro. É na Guilherme Moreira, número 118. Tem no Vera Alves, que é na Avenida Rio Mar, 429. E no Manoa, que é Avenida Francisco de Queiroz, número 30. Três super lojas para você ficar bem linda e lindo. Tem no interior também? Como é que é? Quem quiser ir no interior, quem quiser ir no interior? Não, basta contactar pelo WhatsApp ou e-mail, faz seu pedido e a gente entrega, entrega no barco, entrega na rodoviária. Na sua tela para você fazer o seu pedido aí. Exatamente. 981108080 e 993138567, importadora 3 elefantes, o novo conceito em maquiagem. Eu quero agradecer a sua audiência, a gente vai encerrando o programa por aqui. Amanhã a Marcinha está de volta e a gente se vê até a próxima, viu? Tchau, gente, o programa! Boa tarde, tchau!